A gente continua falando de Pernambuco, onde uma coisa, digamos, inusitada aconteceu. Era um jogo de juniores de piranga náutico. Até que, os jogadores começaram a cair no chão. Seria um mal-estar súbito em conjunto? Não, não. Um ataque de abelhas ao estádio. Nem a juíza escapou e todos tiveram que ficar paradinhos até o ataque terminar. Tchau.